É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Olá, eu sou Mayra Braga e eu sou Francis Rodríguez E eu sou a Latina Dancer Samba do dia de februário O que você vai assistir Insane Creations Bay, Gran Café, Chill Out O Carnaval É para as mulheres, 10 cartões de Heineken Especialmente para as mulheres, 10 cartões de Heineken E não esqueça de que é gratis para o Heineken Então, até a próxima Tchau, tchau